O Centro de Especialidades Médicas, localizado aqui na BR-174B, está em processo de reforma e a partir de segunda-feira estará atendendo em outro local. Para entender melhor como vai funcionar esse novo atendimento, nós vamos falar aqui com a Dalva, coordenadora da unidade. Dalva, como vai funcionar esse novo atendimento, o local, como é o procedimento a partir de agora? Então, devido às reformas que vai iniciar aqui no Centro Especialidade Médica a partir de segunda-feira, nós já estaremos atendendo no novo endereço, que é na Avenida Joaquim Gomes de Souza, número 1580, ao lado da loja Par Perfeito. Então, a gente alerta a população que se precisar do atendimento da unidade, que vai procurar lá nesse novo endereço, a partir de segunda-feira, dia 15. E como será o atendimento lá? Ficou dividido ou todas as especialidades aqui do SEM vai passar para lá? Então, como o espaço físico não dá para acomodar todo o atendimento da unidade, nós ficamos lá com o atendimento médico, ultrassonografia e a parte de curativo. Então, a gente pede para a população que se precisar do serviço de farmácia e vacina, que vai estar instalado aqui na unidade, no PSF São Cristóvão. Algum outro serviço também pode ser repassado para as outras unidades de saúde do município? Na verdade, o Centro de Especialidade Médica é mais focado em especialidade, que é o atendimento médico, né? Então, o atendimento médico vai estar lá, curativo. E no caso de vacina e farmácia, que se a população precisar, a gente pede para eles procurarem o PSF São Cristóvão, que vai estar só no PSF São Cristóvão. Essa data de reforma tem um prazo para terminar? Como que está essa questão? Então, o prazo ainda não foi passado para a gente, mas a gente acredita que até final de novembro a gente já volta a atender nesse mesmo local. Só para reforçar, Dalva, passa novamente o endereço para as pessoas. Então, nós vamos estar atendendo na Avenida Joaquim Gomes de Souza, do lado da loja Par Perfeito, ali na Rua da República Bar.